Olá, pessoal! Bem, olha, o verão tá chegando e tenho certeza que a demanda aí na clínica de vocês está assim, de gente querendo emagrecer, reduzir medida, melhorar a celulite, flacidez. E aí eu venho dar uma dica pra vocês, vocês não podem esquecer. Método Flash Detox. Gente, o Método Flash Detox já tá consagrado, mais do que respeitado por todos os profissionais da área, várias habilitadas por todo o Brasil, resultados incríveis, comprovados e testados. Então, não deixe de participar desse método. Por que que a gente tá trazendo o método pra você? Porque estratégias específicas, elas a gente facilita nosso trabalho, né? E pode levar pra vocês resultados mais rápidos, mais práticos. Essa é a proposta do método. Apenas com quatro produtos, então a gente tem quatro passos, quatro produtos rápidos com uma junção de tecnologias que vão facilitar muito o seu trabalho. Tenho certeza que se você for uma habilitada no Método Flash Detox, você vai ter um sucesso incrível nos resultados corporais, em toda a desarmonia corporal. Vocês vão conseguir resolver flacidez, celulite e gordura localizada e ainda retenção hídrica com a ação detox desse método. Então, muito sucesso pra vocês e vamos lá trabalhar no verão com o Método Flash Detox.